Política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A carreta que transportava eucalipto fica destruída após pegar fogo. Governadores destaca investimentos de 14 bilhões em inocência. O FMS oferece cursinho preparatório para o vestibular. Animais peçonhentos têm tirado o sono de moradores de Três Lagoas. A Prefeitura quer parceria público-privada para o serviço de iluminação pública. Alunos da Rede Municipal recebem kit no retorno às aulas, que começam nesta terça-feira. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Um homem de 35 anos embriagado furtou um ônibus, bateu em um muro. Isso aconteceu no bairro Vila Piloto. Daqui a pouco a gente vai contar toda essa história, Ana. Combinado. Vamos agora com o destaque da Mari Verdam. A Mari chega com o seu destaque para hoje. Bom dia, Mari. Olá, Ana Cristina. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. Eu estou aqui na festa de comemoração de 55 anos da Rede Nova Estrela. E já, já eu trago mais informações. Combinado, Mari. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana falando de acidentes de trânsito. Só no primeiro semestre foram registrados 667 acidentes. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Seis horas e trinta e quatro minutos agora. Seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para a segunda-feira é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade que favorece o clima quente e seco. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e máxima poderá chegar a 32 graus. Em Paranaíba, mínima de 17 e temperatura máxima de 31 graus. Aparecido tabuado, registra a temperatura mínima de 18 e máxima deverá ser de 33 graus. Inocência tem mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 34 graus. Daniel Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. 17 graus é a temperatura neste momento aqui para Três Lagoas, com umidade relativa do ar bastante alta em 87%. Só que existe uma... como é que fala esse termo técnico aqui? É um bolsão dentro justamente do centro-oeste, onde nós estamos, de secura, Ana. O secura. Pela manhã vai ter essa umidadezinha, mas já vai cair ao longo do dia e bastante. Então a gente tem que se hidratar mesmo, né? Exatamente. Vamos lá, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas nesta manhã de segunda-feira. A gente começa a semana com uma imagem, mais uma vez, lindona do Max Silva aqui, desse sol lindão que vai abrilhantando essa segunda-feira. Olha que coisa, que imagem linda para você que está aí pelas redes sociais, pela TVCHD. E para você aqui que está pelo rádio, vamos tentar descrever essa beleza aqui, né, Ana? Porque, olha, está entre as edificações aí, entre as árvores, um sol muito bonito que começa timidamente mostrando a sua cara aí para essa semana que nós temos pela frente aí, né, Ana? E vai mostrar que vai ser aquela semana quente, viu? Vai ser uma segunda-feira quente, não temos nuvens, viu? Céu limpinho, né? Céu de brigadeiro. É, está limpinho hoje, gente. A semana começa, então, em Mato Grosso do Sul, com previsão de tempo estável e seco, com sol ao longo do dia, podendo, inclusive, ter baixa umidade relativa do ar. As temperaturas seguem altas em todas as regiões, chegando até 35 graus. Também continua com variação de nebulosidade. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário ocorre devido à atuação de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e quente. Durante a semana, o Estado segue com altas temperaturas. Devido a esta situação, fica o alerta, então, para eventuais incêndios florestais, pois o ambiente fica propício, já que em muitas cidades estão sem chuva há mais de 30 dias. As temperaturas nas regiões sul e leste terão mínima de 14 e máxima de 16, podendo chegar até 32 graus. Já no norte, sudeste e pantaneiro, a variação será de 16 e 36 graus. Na capital, Campo Grande, a mínima fica em 18 e a máxima de 32. E a umidade relativa do ar no Estado pode ficar entre 10 e 30%. Por isso, gente, recomenda-se evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos. Conforme observados, amplitudes térmicas, que é a diferença entre a massa e a mínima, continuam acentuadas devido ao tempo seco. E os ventos devem ficar entre 30 e 50 km por hora, em alguns locais pontualmente superior a 50 km por hora. Olha, gente, então, em algumas regiões, vento, umidade relativa do ar, ela pode ficar entre 10 e 30%. Isso é clima de deserto, gente. Chegar 10%, 30% é umidade muito baixa, tempo seco. Então, tem que se hidratar muito, tem que tomar muita água, beber bastante líquido, porque o tempo vai ser muito seco, é umidade muito baixa, gente. Verdade, Ana. E a gente está vendo um céu bem limpinho mesmo, sem nenhuma nuvem, então já se prepara. Se prepara, porque nós não temos umidade não para nos fazer companhia, principalmente para os nossos narizes, que vão sofrer bastante. Pois é, garganta, nariz para respirar, hein? Vai ser difícil, né? Colocar o modificador em casa, viu, gente? Isso ajuda bastante, viu, no ambiente em que você está, umidificar, colocar o modificador. Quem não tem uma toalha molhada aí na cabeceira da cama, isso ajuda também, tá? 6h39 agora, 6h39. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações, as principais ocorrências registradas neste final de semana, aqui em Três Lagos. E a gente começa falando, Albert, de um ônibus que foi furtado aqui em Três Lagos. Até ônibus, Albert Silva, bom dia para você. Conta para a gente essa história. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Uma excelente semana para todo mundo que acompanha a gente, né, todos os dias aí. Pois é, Ana, nas ocorrências das últimas 48 horas do final de semana, uma que se destacou e chamou muita atenção foi no sábado, viu? Um homem de 35 anos, ele foi preso em flagrante, ele furtou um ônibus, dirigiu embriagado, ele não tinha CNH para estar dirigindo aí esse ônibus, isso aconteceu no comecinho da manhã de sábado no bairro Vila Piloto. Segundo informações, ô Ana Cristina, ele disse que havia passado a manhã, toda manhã aí bebendo, né, ele estava bebendo aí, e aí ao voltar aí do Cinturão Verde, né, onde ele mora, ele teria cansado, mano, de caminhar e falar, ah, tô cansado, vou pegar esse ônibus aqui, vou... Viu o ônibus lá, em uma rua, né, esse ônibus estava estacionado em frente a uma casa, mas infelizmente a chave estava no contato. E aí, né, foi o que aconteceu, ele acabou, deu margem aí para esse homem de 35 anos acabar entrando dentro desse ônibus e pegar esse ônibus e sair dirigindo, viu? O que aconteceu? Ele viu a oportunidade, né, deu partida no ônibus, deu certo, conseguiu arrancar aí esse ônibus do lugar, ele andou pelas ruas aí da Vila Piloto até derrubar o muro de uma residência. Quando ele derrubou o muro dessa residência, Ana, tinha algumas crianças que estavam brincando bem próximo aí a esse muro. Então as crianças conseguiram correr, né, e acabar aí não acontecendo nada de pior aí. Houve aí um princípio, né, de agressão aí por os moradores que estavam ali no local, eles quiseram aí agredir aí esse ônibus de 35 anos que recebeu voz de prisão. O pelotão de trânsito foi o primeiro a chegar, recebeu voz de prisão. Na sequência chegou também o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, prestou aí os primeiros socorros porque ele acabou se machucando, né. E aí, Ana, o que aconteceu? Foi preso, viu, foi preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado, conduzir veículo automotor sem CNH e também embriagado, já que no bafômetro foi acusado aí 1,20 miligramas de álcool por grama, né, e o que é permitido por lei é 0,34 pela lei brasileira, portanto, estava 1,20 miligramas, foi preso, foi encaminhado aí para a delegacia. Poderia, né, ter causado aí uma tragédia, já que estava andando esse ônibus aí pelos bairros da Vila Piloto. Todo mundo conhece o bairro Vila Piloto, sabe que as ruas são bem estreitas, muitas crianças brincam ali pelas ruas e aí, graças a Deus, né, não aconteceu nada demais, mas ele foi preso, viu, tremendo de um susto. Realmente, Albert Silva, que situação, hein, mas até ônibus, gente, eu vou te falar uma coisa, hein, que responsabilidade desse cidadão, né, além de estar embriagado, furtou o veículo, tempo de machucar alguém, né, de acontecer algo pior, graças a Deus, nada de tão grave aconteceu, a não ser os prejuízos aí, danos materiais, né, para as pessoas envolvidas, mas a pessoa se atropela alguém, gente, que irresponsabilidade, hein, lamentável. Só que em Três Lagos que acontecem essas coisas, hein, Albert? É, e tinha crianças perto, viu, tinha crianças ali brincando, né, segundo relatos aí de moradores, e na hora que esse motorista, né, esse motorista não, né, que esse homem, ele não é motorista nenhum, tanto é porque ele não tem nem habilitação aí para conduzir ônibus, e estava também visivelmente embriagado, né, se esse homem de repente pega aí uma criança dessa que está brincando ali na Vila Piloto, fica, a situação fica bem complicada para ele, mas, graças a Deus, a polícia conseguiu chegar a tempo e deter ele aí, ficou preso, hein, foi para a delegacia. Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, teve uma briga entre vizinhos também, que chamou muita atenção no final de semana, foi todo mundo para a delegacia, foi todo mundo para a delegacia, sempre que eles travaram a briga no soco, na porrada, né, e muitas ameaças aí de morte. Esse fato aconteceu ontem, no bairro Quinta da Lagoa, por volta das 5 horas e 30 minutos, a polícia militar foi chamada, e aí, a hora que a polícia chegou, tinha um homem que estava armado, com uma espingarda, outro estava com um facão, eles começaram a brigar aí na frente dos policiais, a polícia pediu aí ajuda, né, pediu aí ajuda aí para outras viaturas irem até o local, porque se tratava de uma espingarda e o outro estava aí com um facão, então foi difícil aí conter os ânimos desses dois, viu, mas a polícia, assim, conteve um ânimos aí, pegaram aí o facão, pegaram também uma espingarda, inclusive um deles atingiu aí, teria atingido aí um disparo aí dessa espingarda nesse homem, né, ele teria atingido esse projeto de espingarda, essa espingarda era de pressão, mas machuca, viu, disparou aí nesse homem de 38 anos, e a briga, ô Ana, teria causado, sabe por quê? Vou contar para vocês que estão assistindo aqui, ó, segundo um dos dois, né, eles não aceitam ser vizinhos um do outro, é isso mesmo, eles não aceitam ser vizinhos um do outro, né, por terem bebido aí, aí continuaram a discutir aí essa rixa, e aí aconteceu tudo isso, né, os dois acabaram saindo na mão, e foi ameaça de morte, foi facão, foi espingarda, foi tiro, e todo mundo foi para a delegacia, viu, foram autuados por ameaça e lesão corporal, portanto, um baita de uma briga aí que poderia ter dado aí até um, causado uma tragédia, né, causando aí por arma branca, por facão, né, e também espingarda aí, que não é arma branca, mas poderia todo mundo, né, ter, ter, ter acontecido algo pior aí, só que a polícia levou todo mundo para a delegacia, Ana. Ah, não pode faltar a briga em Três Lagos no final de semana, né, o pessoal toma umas e outras aí, já viu, né, chacar e aí, é briga na certa. Obrigada, Albert, já já você volta com mais informações para a gente, agora são 6 horas e 45 minutos, 6h45, sobre essa questão do ônibus furtado aí na Vila Piloto neste final de semana, né, a Selma Carneiro, ela diz, olha, já pensou, assim, quando estivermos cansado, né, se apossar no meio de transporte dos outros, só em Três Lagoas, né, é brincadeira, né, Selma, já pensou, tô cansado, tô, tô, às vezes, tô na rua, hein. Literalmente é pegar o ônibus, né. É, pegar o ônibus, mas o ônibus é para um monte de gente, Antônio Luiz, o ônibus cabe bastante gente, quando estiver em turma, né. Eu acho que ele entendeu errado. A pessoa pegar o ônibus, né, quando estiver cansado, você, ah, viu um carro ali, vai pegar o carro, ele tá cansado. É, pegar o ônibus. Pegar a bicicleta, a moto, ah, oê, Três Lagoas, o que que a cachaça não faz, hein. É verdade, viu, isso é bem cachaça mesmo. 6h46 agora, 6h46, a gente fala agora de uma carreta, a gente que pegou fogo aí neste final de semana, na noite de sexta-feira, como essas carretas aí, tem acontecido incêndio, né, com essas carretas carregadas com eucalipto. Olha só, gente, uma carreta que transportava eucalipto ficou destruída após pegar fogo na noite de sexta-feira, na BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia. O incêndio teria sido causado por um superaquecimento no sistema de freios. Segundo o condutor, ele seguia pela rodovia quando percebeu a fumaça. Ele conseguiu descer do veículo, que foi rapidamente tomado pelas chamas. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o controle. A carreta, no entanto, acabou destruída. O motorista não sofreu ferimento. O acidente aconteceu na ponte sobre o Rio Verde. Ele não é o primeiro acidente, né, envolvendo carretas, que é registrado na BR-158, nesse trecho, entre Três Lagoas e Brasilândia. Vocês se recordam que no ano passado, inclusive, houve uma colisão entre carretas, né, pessoas morreram carbonizadas. Infelizmente, muitos acidentes das nossas rodovias com essas carretas carregadas do eucalipto do nada. Esses veículos pegam fogo aí, né? Nesse caso, por uma questão do freio, mas é importante as empresas ficarem atentas para que algo maior, mais grave, não possa ser registrado envolvendo esses veículos. Nesse caso, apenas danos materiais, né? Ainda bem que o motorista está bem. Seis e quarenta e oito agora, seis horas e quarenta e oito minutos. A gente fala ainda de trânsito, porque o primeiro semestre de 2023 encerrou com uma triste realidade no trânsito de Três Lagoas. Gente, o número de acidentes e mortes ainda é muito alto, e na maioria desses acidentes, os motociclistas estão envolvidos. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre os acidentes de trânsito em Três Lagoas. Ela é sinônimo de praticidade, agilidade e, em tempos de combustível mais caro, simboliza economia. Estamos falando da motocicleta. No primeiro bimestre de 2023, foram comercializados 211.070 motocicletas em todo o país, representando o crescimento de 28,1% em comparação ao mesmo intervalo de 2022. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Em Três Lagoas, as motocicletas também tiveram um aumento nas vendas. Em contrapartida, o número de acidentes envolvendo este veículo também cresceu. Para entender melhor o que acontece no dia a dia nas ruas de Três Lagoas, conversamos com o Fábio Jesus Martins. Ele é motoboy há mais de 13 anos e o que ele vê nas vias públicas é a falta de respeito dos usuários. Hoje, infelizmente, aqui no trânsito de Três Lagoas, é o seguinte, ninguém respeita ninguém. O motorista, no respeito ao ciclista, o motoqueiro, no respeito ao cara da bicicleta, o da bicicleta não respeita o pedestre e é uma bagunça terrível aqui nesse trânsito. Eu piloto moto aqui, tem 13 anos que eu piloto moto, então você tem que andar por você e por outro. E outra coisa também aqui, muito bagunçado também, essas bicicletas elétricas. Esses aí são os principais que não respeitam ninguém. Você vem, eles entram na preferencial, cruzam, e se você bater, infelizmente, você sabe como é que é a lei, né? Você está errado, você é batendo sempre o maior respeito ao menor, mas em hora que o menor não dá respeito para o maior, aí complica a situação. E essa situação complicada pode ser traduzida nas estatísticas. Em Três Lagoas, no primeiro semestre de 2023, foram 667 acidentes de trânsito, 263 acidentes envolvendo motociclistas, 387 acidentes com vítimas e 6 com acidentes fatais. E na maioria desses acidentes, sempre envolvendo a motocicleta. Foi o que aconteceu no dia 23 de junho, quando o jovem Matheus Conduru Moraes, de 24 anos, que pilotava uma motocicleta em alta velocidade, colidiu com um reboque na avenida Ranufo Marques Leal. Em janeiro deste ano, Nayara Vilauba perdeu a vida ao perder o controle da motocicleta e colidir com um caminhão na avenida Eloy Chaves com a Rua Orestes Prata Tibere, no centro de Três Lagoas. Para o diretor de Trânsito e Sistema, Edgar Wegener, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, desses acidentes fatais, 80% estão envolvidos motociclistas. A questão da motocicleta é, pela sensibilidade ali, de você estar exposto ao risco de que você está colidindo com o veículo, você tem toda uma proteção com ferro. Ali da motocicleta, você é lançado ao solo e acaba tendo todo esse aumento. Mas a gente reforça nessas condições que boa parte desses acidentes ocorrem por uma imprudência de uma das partes envolvidas. Isso. E a maioria desses acidentes estão relacionadas diretamente em vias públicas como esta, a capitão Olinto Mancini, que é a recordista em registros de acidentes. Uma via larga, bem sinalizada, ou seja, o que falta mesmo é a atenção por parte dos usuários da via. E por mais fiscalização que haja, sinalização é preciso educação e conscientização de todos os envolvidos no trânsito. Como explica o motociclista Fábio Jesus Martins? Olha, cara, por mais de fiscalização que tem, que tem, que o pessoal faz, fiscaliza, os guarda, tudo, mas é conscientização do povo, né? É o povo que tem que se conscientizar e saber andar, saber respeitar. Enquanto ninguém não respeitar, a estatística vai só aumentar. O censo demográfico divulgado neste ano mostrou que Três Lagoas cresceu, conta com mais de 130 mil habitantes. O número da frota também cresce em conjunto com a população. Dados do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul mostra que a frota atual de veículos automotores em Três Lagoas é de aproximadamente 120 mil veículos, ou seja, são mais pessoas transitando pelas vias. Para a Celita Neres Araújo Ribeiro, o que falta nas ruas de Três Lagoas é atenção e paciência. Eu acho que falta atenção, que é muito pouca, né? E assim, mais responsabilidade dos motoristas, né? Eu acho que falta muito essas coisas, porque aqui precisa melhorar muito, né? E campanhas de conscientização são realizadas anualmente, mas é preciso comprometimento de todos os personagens de trânsito, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, para que se diminuem esses acidentes. E ali a gente tenta trazer algumas soluções para algumas problemáticas próprias, né? Outra atuação que tem, que é uma atuação na verdade constante, né? Quando você observa o número também de vítimas fatais, você vê que ele vem regredindo consideravelmente com os anos, né? Desde 2006, ou melhor dizendo, 2009, você tinha 39 mortes, a gente conseguiu reduzir isso aí por um quinto, praticamente. Mas a busca é do zero, né? Então, atuar com a educação de trânsito também dentro das indústrias, dentro das escolas, dos centros infantis de educação, que é para poder mudar essa psicologia, vamos assim dizer, né? Da pessoa achar que ainda é uma cidade pequena, que ainda você pode transitar com toda a tranquilidade, sendo que não, você tem muito mais gente dividindo o trânsito contigo e essa atenção tem que ser constante, não só para ti, mas para todos os demais. Com certeza, né? A gente tem que redobrar a atenção no trânsito. Infelizmente, muitos acidentes ainda sendo registrados aqui em Três Lagoas, no perímetro urbano, nas nossas rodovias. Então, tem que ter muita cautela mesmo. Eu falei aqui na semana passada, inclusive, de um senhor que se envolveu no acidente ali na Avenida Antônio Trajano esquina com a rua Joaquim Martim no bairro Paranapungá, naquela região ali próximo ao Detran. Infelizmente, esse senhor faleceu na semana passada, né? Ele estava internado no hospital e infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, né? Lamentável o que a gente tem visto no trânsito. Em muitos casos, a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, eles não contabilizam essas mortes quando acontecem nos hospitais. Eles só contabilizam as mortes quando são registradas ali no local, né? Quando é fatal, quando a pessoa morre ali no local do acidente. Não contabiliza essas mortes que são registradas posterior, quando a pessoa sai ali do local do acidente. Mas é muito grande o número de pessoas que às vezes acabam morrendo depois que saem ali do local, ficam hospitalizadas, acabam complicando, tendo um agravamento no seu quadro de saúde e falecem. Então, gente, todo cuidado é pouco ao transitar pelas ruas das nossas cidades, pelas nossas rodovias. 6h56 agora, 6h56min, e a Polícia Militar Rodoviária Estadual, aqui de Três Lagoas, ela realiza uma operação volta às aulas nas estradas, tá? O objetivo é orientar aí os condutores de veículos escolares. Quem tem as informações pra gente agora sobre este assunto é o Albert Silva. Operação volta às aulas. A gente vai conversar agora com o Capitão Vêncio, ele que é da Polícia Militar Rodoviária do Estado do Mato Grosso do Sul, sobre essa operação que já está em andamento já há alguns dias, né, Capitão? Bom dia, sim. Nós iniciamos a operação volta às aulas no dia 24 de julho, às 8h, e estamos com a previsão de término para o dia 7 de agosto, às 8h. Como é que está sendo essa operação? Como é que foi? Faz um resumo. Como é que foi essa operação nos últimos dias? É, todas as bases operacionais estão empenhadas, né? principalmente nos condutores de veículos escolar, tá, voltando às aulas. Crianças, principalmente na área rural aqui de Tralagoas, né, na região de Vera Cruz, elas são transportadas para o ônibus escolar, né? Então a gente está empenhado em fiscalizar tanto esses ônibus quanto os pais, né, que levam os filhos para a escola também e transitam na nossa área de rodovias estaduais. Acabando as férias, Capitão, então requerem uma orientação também para os pais para a volta às aulas, né, porque muitos pais transitam aí por rodovias, por vicinais, tem que ter o máximo de cuidado, né? Sim, os pais, antes de colocar o veículo em circulação, verificar as condições do veículo, né, cinto de segurança, principalmente, né, para os filhos, colocar os filhos, combustível do veículo, no caso, pneus do veículo também, para transitar com segurança nas rodovias estaduais. Nessa operação, tivemos alguns acidentes aqui no estado ou na nossa região? Na região de Tras Lagos não tivemos nenhum acidente registrado, mas em Rio Negro tivemos um capotamento com vítima e em Dourados tivemos um tombamento com vítima também. Como é que está o movimento aqui nas nossas estradas, Capitão, aqui na nossa região? Aumentou bastante, né, devido agora ao início das aulas, aumentou bastante o fluxo de veículos. Aí o condutor tem que ter cuidado no trânsito nessa região, né, observar principalmente o excesso de velocidade, evitar, né, descansar para pegar o veículo e pôr em circulação, né, e respeitar principalmente também a sinalização da via, né, o que, o que, as vias estaduais normalmente é, a velocidade dela é 80 km por hora. Então o condutor observar essa velocidade e à noite cuidado com animais. Capitão, quais são as multas mais aplicadas, que vem sendo mais aplicadas aqui no nosso estado com relação ao trânsito? É, falta de segurança, né, condutor ingere bebida alcoólica e transita também, né, que mais? Temos também muita ocorrência, né, excesso de velocidade nas vias, também, né, tombamento de veículos, né, trânsito e documentação do veículo. Muitas vezes vencida também a gente está autuando. A orientação é estar em dias sempre, né? Está em dias, né. E também tivemos algumas ocorrências criminais, né, aqui na região de Água Clara tivemos três tratores recuperados, tivemos na região de Amambá, mais de dois, duas toneladas de drogas apreendidas, né, documento falso também aqui na região de Nova Dradina, né, e a Polícia Militar Rodoviária está atento a esse tipo de ilícito também. Obrigado, Capitão. Obrigado, tenha um bom dia pra vocês. Tá certo, a gente conversou aqui com o Capitão Vence da Polícia Militar Rodoviária do estado do Mato Grosso do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Albert. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto, e por falar em volta às aulas, gente, amanhã, terça-feira, dia 1º de agosto, a Rede Municipal de Ensino a Reme de Três Lagoas retoma o calendário letivo após um período de 15 dias de férias. Com isso, quase 16.500 alunos matriculados retornam às salas de aula para o segundo semestre de 2023. Já nos primeiros dias de aula, os alunos da Rede Municipal vão receber kits escolares compostos por diversos materiais que os auxiliarão que os auxiliarão nas atividades curriculares ao longo deste período. Este será o segundo kit entregue pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura neste ano. Conforme a Secretaria, no total serão distribuídos um total de 16.449 kits separados entre o da educação infantil e do ensino fundamental nos anos iniciais e nos anos finais. Importante destacar que além desses materiais fornecidos aos alunos, a Secretaria também vai distribuir neste ano o kit escolar para os professores. A secretária Ângela Brito disse que está tudo organizado para o retorno dos alunos e a expectativa é a mais positiva possível. Segundo ela, está tudo tranquilo, inclusive os novos gestores vão seguir o mesmo modo de acolhimento que sempre foi realizado, continuando o mesmo atendimento à comunidade escolar, mas sempre aperfeiçoando com as experiências de cada um, destacou a secretária. Sete horas e um minuto, sete um, falando em educação, gente, olha só, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, TJMS, concedeu na semana passada uma liminar em ação de contra-cautela proposta pelo município de Três Lagoas e suspendeu a tutela de urgência provisória que determinou a paralisação do concurso público dezesseis de dois mil e dezoito, de dois mil e vinte e dois, que impedia a nomeação de novos professores. A paralisação do concurso público de dois mil e vinte e dois, havia sido concedida pela juíza da vara da Fazenda Pública e registros públicos de Três Lagoas. Porém, para o presidente do TJMS, que concordou com os argumentos da assessoria jurídica do município, a manutenção da liminar que paralisou o certame prejudica a garantia da ordem pública. Em seu relatório, o presidente do TJ, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, enfativa que, relacionada diretamente à continuidade de serviço público essencial, porquanto a imposição do acordo homologado sem aprofundada análise quanto à aplicabilidade dos princípios direto, administrativo e constitucional, poderá levar à total desvirtuação do próprio Instituto do Concurso Público. Ainda, segundo o magistrado, a manutenção da decisão acarretará por consequência em sérios prejuízos aos cofres públicos, considerando a imposição de contratação de mais de 400 novos servidores. Agora, o processo aguarda manifestação do Ministério Público Estadual sobre a matéria. o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão, acatou a decisão do município, o recurso que o município apresentou a eliminar numa ação de contra-cautela proposta pelo município que suspendeu a tutela do concurso público para a contratação de professores. Gente, esses concursos da Prefeitura, vou te falar, para a educação sempre tem B.O., sempre tem problema, só vai lá, paga a taxa, faz o concurso, passa no concurso, fica aguardando ser chamado, aí depois tem esses problemas na justiça, a pessoa não consegue ser empossada e fica esse rolo danado, não é o primeiro concurso público que a Prefeitura realiza que tem esses problemas, as pessoas não conseguem tomar posse, essa situação danada, essa bagunça, esses concursos públicos que é no Safapé, que não sei o que acontece, qual que é o problema, que sempre dá problema, sempre dá B.O., a pessoa não consegue ser empossada, a gente já falou isso aqui em anos anteriores, outros concursos que foram realizados, realizados, a mesma situação, 7h4 agora, intervalinha, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. 7 horas e 6 minutos agora, 7 e 6. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está acompanhando, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada. Fique à vontade para interagir com a gente. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 3509-7500-3509-7500. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Pode falar para a gente como que está o teu bairro. E você também pode participar da promoção. Grupo RCN paga meu boleto, viu, gente? Continua valendo a promoção. Você pode ganhar aí, concorrer a PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e 500 reais. É facinho para você participar. Basta você adicionar o novo número do WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500, colocar a palavra boleto, elétrica 3, e automaticamente você já está concorrendo a PIX de 100 até 500 reais. Gente, está precisando daquela ajudinha para pagar a sua conta? Bora participar? 3509-7500, coloca a palavra boleto, elétrica 3, automaticamente você já está concorrendo a PIX para te ajudar a pagar aí as suas contas. É o Grupo RCN de Comunicação te dando aquela forcinha. 7-7 agora, vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora sobre tráfico de drogas, Albert Silva. Final de semana, teve um homem preso aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia. Pois é, tráfico de drogas, viu? A polícia está trabalhando, intensificando aí as rondas aí para tentar amenizar essa situação de tráfico de drogas aqui no nosso município. E no sábado não foi diferente, viu? Por volta das 10 horas e 30 minutos, a polícia estava realizando aí policiamento ostensivo no bairro Jardim Dourados. Visualizaram ali um grupo de pessoas. Até aí estava tudo bem, viu? Que rua? Rua Benedito Soares da Mota, cruzamento com a rua João Mendes. A polícia visualizou aí um menor de idade, tinha 17 anos, tem 17 anos. Ele dispensou ao solo aí um cigarro de maconha, pesando 2 gramas, tentando aí desvencilhar aí a equipe policial. Aí a polícia fez a abordagem, Ana. Fizeram aí a abordagem e durante busca pessoal foi encontrado com um homem, esse homem que tem 19 anos, 2 plásticos contendo maconha, pesando 14,5 gramas. E aí durante a entrevista, Ana, os policiais perguntaram para ele aí, ele, o maior de idade, ele disse que teria trazido todo esse entorpecente aí até o local dessa abordagem, né? Para fumar e fornecer ao grupo de pessoas. Lógico, né? Foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia, ficou à disposição da justiça aí e o entorpecente também foi preso aí pelos policiais militares. Ocorrência registrada, viu? Registrada aí no final de semana, né? Com esse homem e esse menor aí de idade também que estavam aí com todo esse entorpecente. Foi todo mundo para a delegacia, ficando à disposição da justiça. Tá aí, Ana, as ocorrências das últimas 48 horas do final de semana aqui em Transagoas. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. É um sete e nove agora, sete horas e nove minutos. A gente muda de assunto agora para falar da iluminação pública em Três Lagoas. Porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela pretende fazer uma parceria público-privada para acelerar na substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas mais modernas, as lâmpadas de LED. Este que é um serviço considerado aí, alvo de muitas reclamações em Três Lagoas, o serviço de iluminação pública. Durante anos, a manutenção do serviço de iluminação pública foi de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, a Electro. Em 2015, por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, a manutenção e expansão do serviço de iluminação pública passaram a ser de responsabilidade dos municípios. A Prefeitura de Três Lagoas, por sua vez, contratou uma empresa para fazer a manutenção e substituição das lâmpadas da iluminação pública. Apesar de várias lâmpadas terem sido trocadas, ainda existem muitas reclamações da iluminação pública em Três Lagoas. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, falou sobre o serviço de iluminação pública na cidade. Nós temos vários bairros aí que foram contemplados por LED. A empresa fez as substituições de lâmpada, hoje a gente tem em torno de 7 mil pontos que já foram passados a LED e nesses pontos alguns estão dando problema. Só que aí, o que acontece? A empresa tem que cobrar do fornecedor, até porque esses LEDs têm uma garantia. Só que a empresa trabalha amarrada. Então, ela queimou, ela cobra da empresa, do fabricante, que faça a entrega para ele fazer a substituição. E isso é de responsabilidade da empresa, que andaram circulando aí que a Prefeitura teria que comprar lâmpada. Isso não existe, tá? O contrato foi um contrato que eles teriam que fazer toda essa substituição. O único problema que está tendo é justamente isso, essas substituições. Uma vez que a empresa também já acabou o contrato, né? E aí a gente está cobrando eles. Até notificamos também, porque isso aí está na garantia. Essa semana agora ficou de chegar uma carga aí, acho que de quase 200 lâmpadas, para fazer essas substituições. E o problema nosso é que o contrato, na época quando ele foi criado, ele só contemplava o que as substituições de lâmpadas de vapor de sódio, que hoje temos várias, mas assim, os que estão dando mais problemas são as de LED. Na tentativa de melhorar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a Prefeitura elaborou um projeto que prevê uma parceria público-privada, PPP, para este serviço. O projeto já foi encaminhado para a Câmara Municipal e deve entrar em votação agora neste segundo semestre. Atualmente, conforme a Prefeitura, a rede de iluminação pública de Três Lagoas é composta em sua maioria por lâmpadas ultrapassadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio, que não possuem as características das tecnologias mais atuais, como eficiência energética, que garante economia. Por esse motivo, a Prefeitura ressalta que experiências de outras cidades que adotaram a PPP comprovam melhorias consideráveis nos serviços, como destaca o secretário de infraestrutura. Eu licitar de novo, menor preço, LEDs não são aqueles bons, e aí eu tenho que ficar a gente passando por essa situação agora de, ah, queimou um LED, a empresa tem que substituir, a empresa vai cobrar do fornecedor. E essa, querendo ou não, essa responsabilidade cai sobre nós. Uma vez que foi licitada, a empresa ganhou a licitação e ela tem que honrar. Aí o que é o papel da administração? É cobrar a empresa, notificar, se a empresa se negar, partir para os meios jurídicos. Mas a empresa, ela está participando, teve esses problemas aí, foi até um funcionário que estava, não sei se por falta de comunicação ou entendimento, ele andou falando que a Prefeitura teria que comprar esses LEDs. A gente assinou a empresa, notificou o funcionário, foi dispensado, porque já era a terceira vez que ele falava isso, e a empresa desligou o funcionário, né, até porque isso aí não é papel também, se já foi avisado, ele teria que já passar, né, mas enfim, logo em breve estaremos falando sobre essa PPP, a população vai entender que é uma coisa boa, que é uma coisa que dá para fazer dentro da gestão Anjo Guerreiro e que vai trazer muitos benefícios, porque dentro dessa PPP, Ana, para você ter ideia, assim, bem rápido, a gente está contemplando toda a iluminação, teremos ampliação de rede, vamos supor, ah, o bairro da Ana, hoje não tem um poste, dentro dessa PPP a gente compreende isso aí, a gente vai lá, já está dentro do contrato, vai ter ampliação de rede, né, melhoria, cidade no final do ano, as festas comemorativas, isso aí já vai estar incluso também, a gente vai ter aquela dor de cabeça, licitar a empresa, aquela correria toda, né, aí aparecem aquelas empresas aqui que só vêm fazer rolo, então assim, é uma coisa já que está sendo, foi bem pensada, a gente envolveu a necessidade de toda a Prefeitura, não só da Infra, mas assim, pensando em todas as outras secretarias, para que a gente consiga trazer essa comodidade e segurança também à população. É, tem que ser algo muito bem feito, né, gente, você entregar o serviço para uma concessionária, tem que realmente se analisar muito bem, para a gente não ter problemas, como já aconteceu no passado, e a gente vê alguns contratos, algumas concessões aí, só dando problema, né, algo realmente precisa ser feito, não dá também para continuar com essas empresas que não têm estrutura, que não têm condições de fazer o serviço e fica aí, as ruas escuras, vários pontos das escuras, as pessoas entram em contato com a empresa, a empresa não retorna, demora para fazer a substituição, complicado, né, uma cidade do tamanho de Três Lagoas já passou da hora de ter um serviço de iluminação pública muito melhor, não dá, tem muitas ruas escuras, você praticamente não enxerga nada em algumas ruas, tem que se melhorar esses serviços, a gente viu aí que nos últimos anos houve uma melhora em algumas ruas e algumas avenidas, as que receberam lâmpadas de LED, que são lâmpadas mais eficientes, iluminam melhor, mas isso precisa ser feito na cidade toda, afinal de contas o contribuinte paga uma taxa de iluminação pública, né, pode olhar na sua conta todo mês, vem cobrada aquela taxa de iluminação pública, então nada mais justo do que se ter um serviço adequado, de ter uma cidade mais iluminada. A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, exatamente, tem várias lâmpadas queimadas na Vila Piloto, né, a informação que tivemos é que falta material para trocar, na Rua 13, na Rua 15 da Vila Piloto, tem que fazer o reparo nas lâmpadas de LED, então tem que se melhorar realmente aí essa questão da iluminação pública, muitas reclamações em relação a pontos escuros, ruas escuras, lâmpadas queimadas e precisa ter uma eficiência na hora de fazer esse serviço, esse reparo. Dá para as pessoas ficarem, ó, meses com a lâmpada queimada lá na rua, né? 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Gente, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vamos mostrar agora imagens de um casal de arara que o nosso querido Max Silva, nosso cinegrafista, está mostrando para a gente agora, olha só, elas estão comendo o quê, Antônio Luiz? O que é isso? É coquinho? Parece. Uma fruta manga, parece? Uma manga, uma manga. Será que tem manga? É, parece ser uma manga. Manga verde, né? É manga, né? Arara, gente, roendo uma manga, se deliciando com uma manga. Olha que imagem linda, gente. Para quem está pela rádio, a gente vai narrando para você aqui esse casal de arara dando um show de beleza nesta manhã de segunda-feira. Max Silva, que imagem belíssima, né? Nos mostra e nos concede nesta manhã de segunda-feira. Antônio Luiz, como essas araras são lindas. Ontem eu até comentava isso, as cores delas, né? O amarelo e o azul faz dessas araras a coisa mais linda, né? É uma contemplação maravilhosa. A gente poder parar aqui, ter uma cidade com todos os problemas de uma cidade que está crescendo como três lagoas, mas temos também essas benesses que a natureza nos dá, que com cores maravilhosas das nossas araras canindé, é, brilhantando, né? E tem bastante aqui na cidade, né? Olha que coisa linda, gente, esse casal. Na lagoa temos, aqui no antigo TLC também tem um coqueiro ali que tem um casal que fica ali diariamente. Aí na Praça Hamstab também, olha que coisa linda, né? E tem namorando ainda, Antônio Luiz. Ai, que coisa mais fofa do mundo, esse casal de araras, gente. É um belo exemplo. Você é pra começar bem a semana, né? É pra começar bem a segunda-feira. Que coisa linda. Três lagoas tem dessa, né? Apesar de tudo isso que você disse, industrialização, né? Cidade em franco desenvolvimento, mas ainda a gente tem esse... Pode contar com esses animais, embelezando a nossa cidade, araras, capivaras. E é por isso que tem que se plantar cada vez mais árvores frutíferas na cidade, né? Porque a gente sabe que com a expansão do eucalipto, das florestas, infelizmente, muitos animais têm migrado pro perímetro urbano. E é por isso que o poder público também precisa investir cada vez mais no plantio de árvores frutíferas pra atender também esses animais que acabam vindo pra cidade, né? Max Silva, obrigada pelas imagens, meu querido. 7h19 agora, 7h19min. Olha só, gente, o calor intenso e o tempo seco tem gerado uma situação preocupante em Três Lagoas, o ataque de escorpiões. Em diversos bairros da cidade, os moradores reclamam do aparecimento de animais peçonhentos. Vamos acompanhar agora uma reportagem do Albert Silva sobre este assunto. A aposentada Clarice Simões, moradora do bairro Guanabara, levou um susto quando foi na cozinha da sua residência. Ela não viu um escorpião e acabou pisando em cima dele. E o pior, ela estava descalçada e levou uma picada no pé. Eu levantei de manhã cedo, né? E ele estava na porta, no meio da porta, em cima. Aí, eu abri a porta, ele caiu no chão e eu não vi, eu pisei em cima, ele picou meu dedo, meu pé. Doeu bastante? Doeu muito. Muito mesmo. No meu dia inteiro, foi até as 10 horas da noite, com muita dor. Aí eu fui no UPA, tomei medicamento. Aí foi o dia todinho. Até a hora que ele dá aquelas ferroadas, assim, no local. Aí a senhora teve que colocar essas proteções aqui, né? Pra tentar inibir aí a entrada deles dentro da residência. É, depois que ele picou aqui dentro de casa, eu nunca vi eles dentro de casa, né? Esse estava tentando entrar pra dentro, mas não entrou. Mas dentro de casa mesmo eu nunca achei. Mas assim, no quintal eu já achei duas vezes. Além da aposentada, o comunicador Alfredo Neto, que mora no bairro Parque São Carlos, foi atacado por um escorpião enquanto dormia. Ele levou uma picada no olho esquerdo e o escorpião estava na sua cama. A insegurança tomou conta na residência, porque no mesmo dia, a mulher do Alfredo também foi atacada por outro escorpião e picada no pé. Era 2h40 da manhã, eu estava dormindo, de sexta pra sábado, uma madrugadinha de sábado. Acordei com uma ardência muito forte no olho esquerdo. Quando eu bati a mão, ele caiu no travesseiro e automaticamente correu pra, de volta, debaixo do travesseiro, onde estava dentro da minha esposa. Ela estava dormindo ainda, acordei ela meio atordoada, sem saber o que estava entendendo. Foi tentar pegar o travesseiro, ela quase foi ferroada. Aí eu consegui, com o chinelo, segurar ele até que ela pegasse um pote pra gente colocar ele e levar na UPA pra apresentar a espécie, pra eles poderem saber qual que era a espécie que tinha me ferroado. E ali, automaticamente, uma dor intensa. Uma dor intensa. Cheguei na UPA, foi menos de um minuto e meio pra sair da minha casa e chegar na UPA, que é aqui perto. Eu cheguei e já não estava mais aguentando de dor. Parecia que meu olho ia explodir. Ali, automaticamente, fiquei três horas tomando soro e a gente depois foi fazer uma limpeza no quintal pra tentar ver o que estava acontecendo, porque aqui a gente não tem o foco. O pessoal da Zonosa já veio aqui, já fez uma vistoria, já fez um limpo. Os que foram encontrados eram filhotes que vinham de outros locais. E aí, a minha esposa, dez horas depois, ela que foi picada no pé, enquanto tentava fazer uma mudança de algumas plantas de local. E foi ela que passou o final do dia lá na UPA, tomando soro e sendo medicada. O calor intenso e o tempo seco tem gerado uma situação preocupante e tem feito aumentar o ataque de escorpiões. Em diversos bairros de Três Lagoas, os moradores estão reclamando de aparecimento de animais peçonhentos. O escorpião, conhecido popularmente como escorpião amarelo, é um dos mais venenosos e é o que tem aparecido em maior número nos bairros de Três Lagoas. Ele pode chegar a sete centímetros de comprimento. Em caso de picada de escorpiões ou algum animal peçonhento, o Ministério da Saúde disponibiliza um soro específico. Aqui em Três Lagoas, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora tem todos os tipos de soro disponíveis. Em caso de picada, o importante é você correr o mais rápido possível para uma unidade de saúde ou o hospital mais próximo. Para o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas, Everton Otoni, algumas atitudes dentro e fora de casa amenizam o aparecimento de animais peçonhentos. Então, fique atento às dicas do CCZ. O quintal tem que estar todo limpo, sem madeira acumulada, sem telha, tijolos acumulados no quintal para evitar que eles se escondam. As calçadas têm que estar razoavelmente lisas, sem fraturas nela quebradas para que ele entre e esconde. Os muros também com blocos que não têm abertura para entrar. Nenhum local que ele possa se esconder e ficar escondido na parte de fora. Vamos proteger a nossa casa dentro da casa. As portas, se for porta comum, que coloque ali aquela almofada que tem dos dois lados, que você veste na porta. Coloque ali 10 centímetros a mais para ela ficar bem enrugadinha, bem protegida, para que quando você for dormir, não venha da rua ou do quintal do vizinho e entre na sua casa, se essa porta for tradicional. Se for porta de vidro, de trilho, já está protegido. Ralos, faça da via de esgoto. Ele pode vir pelo esgoto. Se você tem ligação de tubo de esgoto direto, coloque aquela válvula, que ela tem uma molinha. Quando sai água, a tampinha abre. Quando não sai nada da sua casa para a rede de esgoto, vai estar fechada. Então, isso vai evitar que venha da rede de esgoto na cidade e entre na sua tubulação de esgoto. Aí, se você fizer isso, já bloqueia tudo na sua casa. Mas, se você não fizer isso, tem que fazer o quê? Os ralinhos do chuveiro, você tem que trocar para aqueles que fecham, usou a abre ou põe a telinha direto, já faz um telamento ali e fica direto e reto aquilo. As tampas das pias dos banheiros, colocar as tampinhas quando estiver usando. Na pia da cozinha, a mesma coisa, porque pode estar vindo ali. Revisar a caixinha de gordura, porque tem muitas baratas e o alimento desse escorpião são as baratas. Se você combater as baratas, também vai ajudar, porque vai eliminar esse alimento. Então, se a caixinha de gordura está bem lacradinha, tudo certinho, está sempre olhando, né? Porque ali, se tiver barata, pode ter escorpião. É, a gente está aí, né? Tem que tomar todo o cuidado para evitar picadas aí. Muitos escorpiões aparecendo em residências, tem que manter os quintais limpos. A Margarete Lopes, inclusive, diz, olha, os focos, né? Vêm dos vizinhos, que não cuidam dos quintais. Infelizmente, eles gostam de ficar onde tem resíduos, materiais de construção. Vamos cuidar, gente. É verdade. Cada um tem que fazer a sua parte. Agora, em a pouco, nós falamos sobre a questão da iluminação pública, né? A Prefeitura, ela pretende realizar uma parceria público-privada para este serviço, ou seja, contratar uma empresa para fazer a manutenção da iluminação pública e a expansão do serviço. Existe muita gente reclamando de pontos que estão escuros entre as lagoas, ruas escuras, lâmpadas queimadas. O Diomar, inclusive, ele mandou um áudio para a gente falando sobre esse assunto. Vamos ouvir aí. Bom dia, bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos aí da rádio. Já está com quase dois meses aqui na rua Egídio Tomé, no Alto da Boa Vista. Está escuro aqui, queimou aquela luz de LED. E o rapaz da elétrica lá que atende fala que a Prefeitura ainda não comprou essa luz de LED para fazer substituição. Já está com dois meses isso aí. Dois meses. Obrigado, bom dia. Obrigada, Diomar, pela tua participação. Pois é, gente, olha aí, né? E o secretário disse, agora em pouco, que não é responsabilidade da Prefeitura, e sim dessa empresa, que estaria encontrando dificuldades para adquirir esses materiais, esses produtos. Inclusive, segundo o secretário, foi até feita a substituição do funcionário que estava repassando esta informação. O fato é, gente, que precisa resolver esse problema, né? Não dá mais para ficar aí com essas ruas escuras, moradores aguardando dois, três, quatro meses, paga a taxa todo mês da iluminação pública e não tem o serviço. Não dá, né? 7h27 agora, 7h27min. Eu quero agradecer aqui, inclusive, o Edson Carlos. Ele diz, bom dia, Aninha, boa semana. Olha só, eles estão reclamando da falta de varrição no bairro Vila Piloto, gente. Diz que não está tendo varrição lá no bairro Vila Piloto. A semana passada a gente recebeu reclamação aqui que não estava havendo varrição na rua Maria Guilherme Nesteves, no Nova Três Lagoas, Santa Rita também. A gente vai entrar em contato aí com a empresa responsável, viu, pessoal, para saber o porquê da varrição não está ocorrendo aí nesses bairros da cidade. A gente sabe que não é diariamente, que acontece nesses pontos, diferente do centro da cidade, da região central, mas a gente vai procurar saber o que está acontecendo em relação à varrição, tá bom? Obrigada a todos pela participação. A Margarete ainda, ela diz, olha, pede para o secretário, para o Osmar, um redutor de velocidade próximo à igreja, HP, na saída da Vila Piloto, com o movimento do Moto Show, não vão ter que usar essa rua, né, na saída da Vila Piloto, que é mão única. Não estão respeitando nem o semáforo ali próximo, que dirá a placa de pare, né? E a Margarete ainda diz que tem toda uma preocupação em relação à questão do Moto Show também, né, Margarete? Exatamente, então tem que redobrar a atenção aí, o pessoal fazer uma sinalização melhor para evitar acidentes de trânsito. 7h28, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522 0454. Vem a construir com a gente! Agora são sete horas e trinta minutos, sete e trinta. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a audiência do seu divino Teodoro, né, seu divino? Muito obrigada pela participação. Seu divino, todos os dias passa aqui, manda recadinho para a gente, falando que está na audiência. Obrigada, viu, seu divino? Um ótimo dia para o senhor, para toda a família. A Cíntia também na audiência. Pessoal participando, né? Ela diz, olha, oi, bom dia. Aqui nos predinhos está tendo muita baratinha, viu? Muita barata lá nos condomínios. A Stephanie Souza também na audiência. Obrigada, viu, Stephanie, pela tua participação. O Diomar na audiência. A Maria Lúcia também mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Maria, para você concorrer aí ao PIX no valor de 100, 200, 300 e até 500 reais, você tem que escrever a palavra elétrica 3, tá? Boleto elétrica 3. Só boleto não concorre, tá? Então, boleto elétrica 3, automaticamente você já está concorrendo à PIX aí da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Quer concorrer à PIX, dinheiro? É só você mandar a palavra boleto elétrica 3 para o 3509-7500. Automaticamente você já está concorrendo. 7h31, vamos com o Albert? Vamos ao vivo então com o Albert Silva, porque hoje é segunda-feira, é dia da gente saber das oportunidades de emprego. Albert Silva, como que a gente começa a semana em termos de vagas, de oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador? Oi Ana, são mais de 180 oportunidades para esta segunda-feira que a Casa do Trabalhador está oferecendo para você que está fora do mercado de trabalho. Então, eu vou listar algumas aqui, como ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, tem auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar na linha de produção. São nove oportunidades, borracheiro, camareira de hotel, tem também vagas aqui para costureiro na confecção em série, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista de manutenção industrial, estoquista, mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Portanto, se você se interessa por alguma dessas vagas, é só entrar em contato com o pessoal da Casa do Trabalhador, rua Munir Tomé, número 86 no centro, o telefone é o 3929-1938. Lembrando, funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde, não fecha para o horário de almoço. Ana? Ana, que maravilha, né? Quantas oportunidades de emprego, hein? Que bom, estamos começando a semana muito bem em relação a oportunidades, as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. 7h33 agora, 7h33min, a gente muda de assunto para falar agora da Rede de Supermercados Nova Estrela, gente, porque a Rede de Supermercados Nova Estrela comemorou, comemora, né, 55 anos e na última sexta-feira foi realizada uma festa, um evento para celebrar esta data. A nossa equipe esteve por lá e vamos acompanhar. Foi realizada na última sexta-feira a festa de aniversário da Rede de Supermercados Nova Estrela, que comemorou seus 55 anos. O evento contou com a presença de familiares, amigos, colaboradores e clientes. Joaquim Romero Barbosa, diretor-presidente da Rede, destacou os principais desafios enfrentados para continuar de portas abertas por mais de meio século. É muito trabalho, né, a nossa empresa é uma empresa familiar há 55 anos, em 1968, quando meu pai começou na Máquina Nova Estrela e aí foi seguindo com os filhos. E aí, os funcionários competentes, bastante parceria com nossos fornecedores, que é muito importante também essa parceria com o fornecedor. Eu estava falando agora com o nosso fornecedor. Nós temos uma parceria muito fiel com os nossos clientes também, né, os fregueses nossos, aqueles fregueses que começaram a comprar quando era criancinha, junto com o pai, hoje está com o seu filho, comprando nas nossas lojas. Em tudo, você vê uma sequência, tanto é que o nosso slogan é supermercado da família, né, que é a família de Três Lagoas, que já tem o hábito de vir comprar nas nossas lojas. 55 anos, três lojas em Três Lagoas, uma em Andradina, interior de São Paulo, e logo, logo, os Três Lagoenses vão poder fazer as suas compras na quinta loja, que será inaugurada em breve. Vai ser uma loja diferenciada, vai ser a melhor loja da rede, principalmente porque é a mais nova, né, nós estamos remodelando tudo que era do ABV antes, nós estamos ampliando toda a parte que não tinha no ABV, que é a rotisseria, a lanchonete, a parte de hortifruti está totalmente ampliada, e vai ter um setor prêmio também, um setor, assim, mais selecionado, que é para os clientes mais exigentes que queiram achar um produto que não tem nas nossas outras lojas aqui em Três Lagoas e Andradina. E a cada aniversário, uma nova promoção. Esse ano, os clientes da Rede Nova Estrela irão concorrer a um HB20, uma moto CG 160 cilindradas e uma Brasília Amarela de quatro portas lotada de cerveja. E não para por aí, porque você, cliente, ainda pode concorrer a 55 vale-compras no valor de R$ 1.500. E tudo isso com apenas um objetivo, agradecer. É, retribuir aos nossos clientes, devolver para ele, tá? Toda essa preferência que ele teve de comprar nossas lojas durante o ano todo. Então, nós estamos, é uma forma de gente agradecer a população de Três Lagoas, devolvendo para ele em forma de presente, é um presente bom, né? Um grande presente, né? E que ele mantenha essa fidelidade em continuar fazendo suas compras e vindo nos visitar. Às vezes, não precisa nem comprar. Eu gosto de ver ele entrar na nossa loja, vai ali, toma uma cerveja na nossa lanchonete, compra uma marmita, compra um caldo, porque o nosso carro também é muito bom. E a gente gosta de ver os nossos amigos, que são amigos, são da nossa família, dentro das nossas lojas. Sérgio Venâncio é um dos fornecedores que fazem parte desses 55 anos da rede. Para ele, participar de cada projeto é muito gratificante. Poxa, se falar em 55 anos, eu estou quase a metade do tempo junto com a rede, é muito satisfatório, né? É uma coisa muito legal. Posso falar para você que a gente faz parte do grupo, né? Então, sou muito grato ao grupo e fico muito satisfeito pela situação de a gente falar que, poxa, tudo ali dentro tem um pouquinho da gente também, né? Sou muito grato. E claro que não poderia faltar a voz que leva as promoções para a dona de casa. Juscelino Menezes trabalha na rede de supermercados Nova Estrela há 27 anos e, representando mais de 600 colaboradores, ele conta que fica muito feliz em contribuir com a sua profissão. Para mim, é um motivo de muita alegria, porque eu vejo um trabalho muito sério, né? É um trabalho muito esforçado, são várias pessoas, diretores, funcionários, trabalhando a mil por hora para que você e toda a população do Terragoste tenha na sua casa produtos de qualidade com preços aquecíveis. É isso aí, né? 55 anos da rede de supermercados Nova Estrela. Tem promoção, gente. 7h37 agora, 7h37min. A gente fala agora sobre o show da virada. Na semana passada, nós falamos aqui que a prefeitura abriu uma enquete para saber a opinião dos moradores de Três Lagos a respeito do show da virada. Qual seria a melhor data, né? Pois é, a prefeitura de Três Lagos, ela perguntou em suas redes sociais e a população votou. E quando que será o show da virada, tá? Então vai ser no dia 30 de dezembro, sábado. A enquete, ela foi fechada oficialmente na tarde de quarta-feira com um total de 1.137 votos. Com certa folga, o dia 30 de dezembro, sábado, foi eleito em ambas as plataformas, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. No Instagram foi um total de 788 votos, sendo que 54% foram para o dia 30 de dezembro e 46% para o dia 31 de dezembro. No Facebook, a margem de diferença foi ainda maior, 205 pessoas, né? 59% votaram para o show ser no dia 30 e 144 pessoas, 41%, para que fosse no dia 31. A votação, ela foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que abriu esse espaço para a população opinar qual seria a melhor data para a realização do show da virada, né? Então, com o resultado agora, a Prefeitura se prepara para organizar a festa, né? O show da virada. Show da virada, dia 30, né? Bem estranho, né? Enfim, mas comemorar com antecedência, né? Segundo a Prefeitura, a maioria optou pelo dia 30. Poderia até fazer nos dois, então, 30 e 31, que comemorar a virada, comemorar o ano novo no dia 30, acho que não tem muito sentido não, né? Eu acho que quem votou dessa forma aí, para ampliar a festa, né? Tem uma festa com o show, né? No sábado, e daí faz a sua própria festa. A sua própria festa da virada, né? Da virada, é. Daí você ganha duas festas. Talvez faz esses dois dias, né? Porque comemorar antes, ah, vou comemorar o ano novo no dia 30. É, é verdade, não dá. Não rola, né? Ainda mais que você vai fazer uma contagem regressiva. Que graça tem. É, se não chegou o ano novo, né? É, se você chega, está no mesmo ano ainda. É, não dá, né? É um show, então, né? Não dá para falar show da virada, né? É um show. É um show aí de final de ano, né? Isso. 7h40 agora, 7h40. Campo Grande já está aí, Totó? Já, já. Vamos para a capital, então, agora? 7h40, vamos com a participação do Matheus Adriano, que tem informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Então, Ana, o projeto Nossa Energia substituiu quase 15 mil lâmpadas e 239 geladeiras nas ações sociais que foram realizadas aqui em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre desse ano. Esse serviço é realizado pela Energiza e contempla os clientes cadastrados com baixa renda e com os inscritos no Tarifa Social de Energia Elétrica. Cada família pode receber até seis lâmpadas novas. De acordo com a Companhia de Energia, essa troca de lâmpadas é uma maneira simples e acessível de melhorar a eficiência energética em residências, empresas e também em espaços públicos. As lâmpadas de LED proporcionam uma economia de 50% em relação às fluorescentes compactas, que duram até três vezes mais. Em relação às incandescentes, elas duram até 25 vezes mais. Além disso, elas não emitem radiação ultravioleta ou poluentes ao meio ambiente, não causam cansaço visual e ainda podem ser recicladas. Além da troca das lâmpadas, o caminhão Nossa Energia percorreu municípios do estado, levando informações de maneira lúdica e interativa sobre os riscos e perigos com a eletricidade, o uso adequado de energia e visitou escolas públicas e particulares, instituições e realizou ações itinerantes. Eu volto com você, Ana. A equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação, 7h42, intervalinho... Não, antes do intervalo, vamos falar do curso preparatório para o vestibular. Atenção, você que pretende prestar o vestibular este ano, jovens que estão se preparando para fazer o vestibular ou o Enem podem participar do cursinho preparatório pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, viu, gente, que vai oferecer ou está oferecendo o cursinho preparatório. Vamos acompanhar a reportagem. Quem vai encarar o vestibular ou o exame nacional do ensino médio ou Enem sabe que não tem final de semana. Essa turma se reúne todos os sábados para estudar. Eles fazem parte do cursinho popular ADAPT, oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus aqui em Três Lagoas, como explica a coordenadora do projeto, Kaeli Saraiva. É um projeto que visa ajudar de forma inclusiva na educação, de nível superior, a entrada de alunos de escolas, principalmente públicas, que não têm recurso financeiro para pagar um cursinho mais caro, para que eles tenham acesso à universidade, seja qualquer universidade pública particular, com um cursinho que é totalmente gratuito, porque a gente tem apenas uma taxa única de R$ 120,00 de inscrição e que pega ampliamente todas as matérias de vestibular de Enem e prepara realmente esse aluno com toda a seriedade, com todo o compromisso para que ele ingresse no ensino superior. O cursinho acontece três vezes na semana e o interessado paga apenas a taxa de inscrição, ou seja, praticamente é gratuito e acontece aqui no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. Os interessados devem preencher um link para ter acesso às aulas do cursinho. Este link está disponível no site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto retomou após as férias de julho. Estão sendo oferecidas 150 vagas. As aulas acontecem três vezes na semana no campus da UFMS, localizado na Avenida Capitão Olinto Mancini. E são os próprios acadêmicos de vários cursos da universidade que lecionam as aulas. Sim, a gente fala assim que é uma questão de humanismo, né? O aluno que está aqui como voluntário, que se torna professor do cursinho, muitas vezes ele também fez cursinho, um cursinho popular em outra universidade, em outra cidade, e ele tem essa consciência altruísta de dar essa devolutiva para a sociedade. Isso é importante nas universidades, principalmente as públicas, porque a gente precisa trabalhar num sistema de solidariedade humana. O aluno aqui não tem que aprender só técnica ou ciência, ele também tem que aprender a viver melhor no mundo. Então, esses tipos de projetos de extensão que devolvem para a sociedade algo que você está aprendendo aqui dentro, são formas altruístas também de você fazer o objetivo maior da universidade, que é melhorar a formação humana. Foi o que aconteceu com o Júlio César Clarindo, recém formado em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele dedica um tempo do seu dia para voltar à sala de aula, agora como professor, para ajudar outros jovens que têm interesse de ingressar na área acadêmica. Júlio fala da gratificação em poder ajudar esses alunos que pretendem encarar o vestibular. Sim, é muito gratificante, a gente está dando um retorno para a sociedade, e através do cursinho a gente está conseguindo desenvolver as aulas com os alunos. E nesta turma, encontramos o Alexandre, de 18 anos. Ele sofre do transtorno do espectro autista, o TEIA. O jovem está se preparando para fazer o vestibular de medicina, e segundo a coordenadora do projeto, é um dos melhores alunos do cursinho, e com grande chance de ingressar na faculdade de medicina. A preparação, de certa forma, é um caminho um tanto difícil, mas temos mais, mas dá para se adaptar, se for possível. Eu estou me preparando para a medicina, eu quero ser psiquiatra, para ajudar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, outros autistas, a serem melhores. Os interessados em fazer o cursinho podem entrar em contato pelo endereço de e-mail da coordenadora do projeto, kl.virginia.ufms.br Agora são sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Falando em oportunidade, gente, Mato Grosso do Sul tem várias oportunidades para acadêmicos que procuram aí a primeira experiência no mercado de trabalho. O Gerson Vassouf tem as informações para a gente. Com vagas em diversas áreas, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul abre inscrições para o terceiro processo de seleção de estagiários a partir do próximo dia 1º de agosto. O terceiro processo de seleção simplificada irá selecionar acadêmicos para a composição de cadastro reserva do programa de estágio remunerado na modalidade não obrigatória. Em Campo Grande, os estudantes poderão atuar nas áreas de tecnologia da informação, financeira, jornalismo, marketing e jurídica. Já em Dourados, as oportunidades são apenas para os acadêmicos da área jurídica e há oportunidades em outras cidades do Estado. A jornada do estádio será de quatro horas diárias em turno a ser definido com bolsa auxílio de um salário mínimo e auxílio transporte. Do total de vagas, 5% serão reservadas aos estudantes com deficiência, 20% aos estudantes negros e 3% das vagas aos estudantes indígenas. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de agosto. O candidato deve realizar a sua inscrição por meio do endereço eletrônico www.concursos.ms.gov.br 7h48, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 Ou WhatsApp 21 05 35 00 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente O Cicobe MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história E convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobe MetalCred RICN Notícias 7 horas e 50 minutos, 7h50 A gente fala agora sobre a fábrica de celulose que será instalada no município de Inocência Uma comitiva de Mato Grosso do Sul composta pelo governador Eduardo Riedel Pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruc Pelo ex-governador Reinaldo Azambuja E pela senadora ministra, a ex-ministra, a senadora Tereza Cristina Essa comitiva visitou, gente, as instalações da Arauco no Chile Arauco que vai instalar uma fábrica de celulose no município de Inocência O prefeito de Inocência, o Toninho da COFAP, também participou desta visita A indústria deve gerar 12 mil empregos durante o pico das obras Com previsão para entrar em operação no primeiro trimestre de 2028 As obras devem se iniciar apenas em 2025 O governador gravou um vídeo falando da visita a esta fábrica, a unidade da Arauco no Chile Pessoal, estamos aqui na linha 3 da Arauco Planta de celulose, 1 milhão e meio de toneladas Imagina, a Inocência, a Sucuriú, vão ser 2 milhões e meio de toneladas Isso aqui já é gigante E a Arauco tem desenvolvido a produção de celulose no mundo inteiro Como vai fazer Inocência Uma empresa de 40 mil funcionários Faturando 7 bilhões de dólares por ano E Inocência vai empregar certamente na maturidade mais de 3, 4 mil pessoas E o processo de construção que vai demandar de nós do Estado, do prefeito Toninho De toda a população de Inocência Muita calma, muita tranquilidade, muito foco Para que na maturidade do projeto a gente tenha oportunidade de emprego, renda Para o desenvolvimento no Estado Uma planta que é exemplo do ponto de vista ambiental, social Arauco é uma empresa extremamente responsável E deu para ver aqui na cidade O que eles fazem, uma pequena cidade do Chile E as cidades no entorno O que eles fazem em termos de responsabilidade social Então saio daqui muito feliz Com a perspectiva positiva para o nosso Estado de Mato Grosso do Sul Desse crescimento que nós estamos passando Grande abraço Que maravilha né gente Que bom né Um projeto muito importante Que vai mudar a realidade do pequeno município de Inocência Com pouco mais de 8 mil habitantes Só de trabalhadores vai ser o dobro de moradores que tem Inocência Durante o pico da obra E quase o dobro de trabalhadores E vai contribuir para toda essa região da Costa Leste Não só para a região do Bolsão Mas para todo o Mato Grosso do Sul 7h53 agora, 7h53 minutos A gente fala agora de esporte Porque a seleção de basquetebol de Três Lagoas Ela conseguiu a classificação Uma classificação inédita para a Copa dos Campeões São atletas entre 12 e 14 anos Que conquistaram o terceiro lugar nos Jogos Escolares Da Juventura de Mato Grosso do Sul A reportagem é do Isael Espíndola Pablo Henrique Oliveira da Silva 14 anos, 1,85m Ele é atleta de basquetebol E joga pelo time da Escola Estadual Dom Aquino Em Três Lagoas Orgulhoso, ele mostra o troféu E a medalha de terceiro colocado Que o time conquistou nos Jogos Escolares Da Juventude de Mato Grosso do Sul Que foi disputado entre os dias 17 E 22 de julho Em Dourados O jovem atleta fala deste título inédito A competição é maravilhosa com a minha equipe Conseguimos garantir o terceiro lugar E na Copa dos Campeões a gente pretende ficar em primeiro A Copa dos Campeões que o Pablo se refere Reúne as quatro melhores seleções do estado O resultado veio depois de se destacar em todas as fases E chegaram à semifinal contra a equipe de Rio Brilhante Que levou a melhor e venceu por 64 a 31 Na briga pelo terceiro lugar Três Lagoas fechou o placar em 47 a 41 Contra a garotada de Ponta Porã Agora o time de Três Lagoas se prepara Para encarar a Copa dos Campeões Que acontece no dia 22 de agosto Na cidade de Coxim E reúne os quatro melhores times Rio Brilhante, Dourados, Três Lagoas E também Maracajú Confiante? O atleta e sua equipe terão pouco tempo para se preparar E irem buscar o título de melhor basquetebol de Mato Grosso do Sul Treino intensamente todo dia Até chegar lá Na hora a gente vê o que a gente consegue fazer O professor Dicão Tavares faz parte da comissão técnica E está confiante no talento dessa rapaziada Que irá representar Três Lagoas Mesmo sendo tão jovens A estatura do time é de 1,80m E ressalta que são talentosos Um dos times mais altos do estado O time de Dourados é um time alto O time de Rubilhante é um time que tem qualidade técnica Mas é um time mais baixo O time de Dourados tem dois meninos bem altos E o time de Três Lagoas eu acho que na média É o time mais alto do estado Pode criar essa expectativa desse título para a nossa cidade? Ah, nós vamos fazer de tudo, cara Com esses meninos talentosos aí A gente correndo atrás A equipe, eu O professor Mauro O professor Ronaldo Nós vamos fazer de tudo Para treinar esses meninos Para a gente trazer um bom resultado Para Três Lagoas E a torcida pode ficar animada O que depender desses jovens O título de campeão de basquetebol Vem para Três Lagoas Não é mesmo, Pablo? Todo mundo muito animado e confiante Que nós vamos ficar em primeira nessa competição Quer mandar um abraço aí para a galera? Um abraço aí para a escola Dão Aquino Correia E para todo mundo aí Diretora Sandra Tamo junto Parabéns essa meninada, né? Agora são 7h56 7h56 No início do jornal Nós falamos da previsão do tempo, né gente? Que não tem previsão de chuva Para esta segunda em Três Lagoas A previsão é de calor E segundo o coordenador da Defesa Civil Aqui de Três Lagoas O João Esta semana, gente Será a semana mais quente do inverno Portanto, se preparem Bom dia pessoal Aqui é o João Luiz Coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas Passando para dar algumas informações climáticas Para esta semana No finalzinho de julho Início de agosto Será uma semana bastante quente Talvez a mais quente Do período do inverno Com temperaturas até 35 graus No período da tarde Por isso nós teremos baixa umidade do ar Que pode variar entre 10% a 30% Isso é muito ruim Ok? Então pedimos a todos que evitem a exposição ao sol Principalmente no período das 10 às 15 Evitem também atividades físicas nesse período Principalmente com crianças Aos professores nas escolas também Pedimos que tenham cuidado com essa situação Coloque vasilhas com água no seu quarto Na sala Toalha molhada Tapete molhado Pulverize água no chão Para evitar esse período mais crítico aí Tenham todos uma linda semana Fiquem com Deus É, tá aí o João Luiz, né gente Alertando aí para esta semana Que será uma semana muito quente Tempo seco Umidade relativa do ar muito baixa Então tem que gerir muita água Tomar muito líquido Se hidratar bastante Coloque um humidificador em casa Quem tem tudo isso ajuda Colabora Nem parece que é inverno, né Falar que inverno nós vamos ter Uma das semanas mais quente 32 graus podendo chegar Pode ir, Santana Luiz Que coisa, né É, não foge daquilo, né Que a gente está Que é habitual, né Eu achei que o inverno esse ano Seria um pouco mais diferente Um pouquinho mais frio Mas não Comecinho, né A gente registrou alguns dias, né Mas depois voltou ao normal, né Estamos de novo Como é aqui no nosso centro-oeste Vai ser quente e seco Agosto geralmente é assim, né Um tempo seco Muita poeira Nem falamos Estamos no inverno Já pensou Que inverno diferente De outros países, né É verdade E nesse período tem que tomar muito cuidado Em relação aos incêndios Porque aumenta seus focos Queimadas Descontroladas Gente Às vezes aquele Aquelas folhinhas ali É um princípio de incêndio Incontrolável Então tem que ter muito cuidado Com isso Aliás A gente não tem que colocar fogo em nada É As pastagens também, gente Cuidado Bituca de cigarro Joga aí as marchas das rodovias Isso causa aqueles incêndios De grandes proporções E isso afeta muito E isso afeta muito o meio ambiente A natureza A nossa saúde Fuligem Enfim Suja tudo a casa Pra respirar Aquele, né Não é um sufoco É um sufoco É isso, gente 7h59 Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo a todos pela audiência Muito obrigada Pra você que esteve conosco até agora Pra você que interagiu Que mandou seu bom dia Através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Do nosso WhatsApp Muito obrigada pela tua participação Lembrando que você pode continuar participando da promoção Grupo RCN paga meu boleto Pra isso você basta mandar a palavra boleto E elétrica 3 Para o WhatsApp 3509 7500 Automaticamente você já está concorrendo PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais É a promoção Grupo RCN paga meu boleto 8 horas em ponto Um ótimo dia pra você Um excelente início de semana Que seja uma semana maravilhosa na sua vida Uma semana produtiva Com muita saúde E a gente volta a se encontrar amanhã Às 6h30 E mais uma edição do RCN Notícias Até lá E mais uma edição do RCN Notícias E mais uma edição do RCN Notícias E mais uma edição do RCN Notícias E mais uma edição do RCN Notícias